Yes, original pinguimano, bob boladão, big connection, fog consciente ragamuff style Oja, seja um salvavida, seja um salvavida, seja um salvavido da praia, da letra ou da batida O ser humano tá morrendo afogado, se jogou no mar sem perceber que tava alto, preso na corrente sem preche nem pé de pato Não olhar pro mapa, natureza é um desacato, quem tá disposto a entrar buscar no braço, tem que conhecer no mar e ter como um de aço Isso foi por confiar em quem girou e falso, quem se arrisca que petisca com tanto descaso O ser humano é raudinho, tá tomando caldo, e agora precisa de alguém para ajudá-lo Sente a força de Gaia jogando para baixo, ou joga fora do buraco ou vai de ralo Ragamuff chega pra fazer pensar, não dá para ficar, do jeito que já tá Mensageiro chega para te lembrar, palavras são meio úteis e sempre podem te salvar Seja um salvavida, seja um salvavida, seja um salvavida, seja um salvavido da praia, da letra ou da batida Seja um salvavida, seja um salvavida, seja um salvavida, seja um salvavido da praia, da letra ou da batida O DJ se comunica quando o sound tá ligado, na voz do MC um sentimento embalado O som tocando deixa o corpo bem sintonizado, traz a segurança de poder dar mais um passo Por isso que a música tem o poder, ela faz mexer com tudo dentro de você Tem a consciência do que pode te trazer, consumindo sem moderação no seu lazer E quando não se pode fazer nada, põe aquela boa tocando bem alta Pra fazer também a parede da casa, deixa na frequência que essa merda passa Toque consciente junto com o raga, isolando qualquer pandemia ou praga É a voz do povo que nunca se cala, vem com a gente porque o sistema deu pala Seja, não salva a vida, seja, não salva a vida Seja, não salva a vida, seja, não salva a vida ou da praia ou da letra Ou da batida Seja, não salva a vida, seja, não salva a vida Seja, não salva a vida ou da praia ou da letra Na frente é que zapé na liga, fico refletindo na vida E vejo só uma saída, e essa é só pra quem acreditar Na vitória, na vitória Seja um salva-vida, seja um salva-vida Seja um salva-vida da praia ou da letra ou da batida Ou da batida